Atenção, rebuto de velocidade Pessoa B116 Bahia Passando em Santa Bárbara Trechinho de Feira de Santana a Santa Bárbara é daquele jeito né Pista cinto, trânsito intenso, tem que ir na maciosa Tem que ir na paciência Atenção, rebuto de velocidade Passado aqui na volta, nós abastecendo aqui em Santa Bárbara, lembra? Foi Tá barato a gasolina, tava R$2,85 Aqui em Montes Claros, foi que eu ganhei mais barato Lá não fosse macau o Benz 3 O grupo Robson Nunes Ilha de Santos Perá, melhora do Atenção, radar fixo 60 km por hora Santa Bárbara Rosto 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 conterrâneo 2 Rosto conterrâneo Vamos para o rosto em estoura grande Atenção, radar fixo 60 km por hora Falou meu GPS Falou tudo tudo Pessoal, esse é um GPS Igo 8.3 É um Boston, né E o mapa deles é o 4 rodas Outro posto, Santa Bárbara Ui, este é um passo Pessoal, eu sei que o que é que é o que é o que é, o que é o que é o que é o que é, o que é? Ainda não Por que o motoqueiro não anda mais na lateral né gente? Fora da pista Por que? Não pode andar Lembra que passou tal Morvuca danada aqui na feira? Você não lembra também? Não, isso eu lembro Depois eu lembrava que era aqui É Pé 116 Bahia depois de feira passando em Santa Bárbara Atenção Radar fixo 60 km por hora 60 km por hora Poxa que nós abasteceu aí É a primeira vez? É... Fazendo o calçamento, tá ficando ruim Pessoal, é isso aí Santa Bárbara tá ficando pra trás Praça e até mais pessoal Praça e até mais pessoal Tchau 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 Tchau